Guachupé alcançou uma marca histórica em janeiro. Nenhum crime violento foi registrado na cidade, segundo dados da Polícia Militar, neste ano de 2019. A região também apresentou uma redução drástica em comparação aos últimos anos e, segundo a própria corporação, isso se deve a um trabalho conjunto e só vai se manter se a população também colaborar. E falando conosco sobre esses indicadores que mostram que toda essa região, atendida pela 79ª Companhia da Polícia, teve redução, 50 dias sem crimes violentos. Nós estamos com o Major Afrânio Tadeu Garcia, que mais uma vez nos recebe aqui na companhia. Muito obrigado, Major. Bom, os números são muito bacanas. Isso já aconteceu alguma vez desde que o senhor está aqui, desde que tem um levantamento histórico? A região há 50 dias sem crimes violentos. E é importante a gente dizer o que vocês consideram como crimes violentos. Nós fizemos um levantamento aí que, nesta década, isso não tinha ocorrido ainda. Ainda mais no mês de janeiro, que é um mês movimentado ainda devido ao período de férias. Vem, principalmente, o Goxopé, que já tinha uma característica do Natal, que já tinha um movimento maior de pessoas na cidade. Nem no começo do mês a gente teve uma incidência de crimes violentos. Esses crimes violentos que são considerados na classificação nossa, até a classificação nacional, são os crimes de roubo, de roubo consumado, homicídio consumado e tentado, extorsão, extorsão mediante sequestro. Temos também estupro e estupro de vulnerável, consumado e tentado, esses últimos. Que fazem essa classificação, que são crimes que causam maior comissão, de maior violência contra as pessoas, e que são o nosso carro-chefe na prevenção do crime. Que depois já vem os furtos, furto à residência, o furto qualificado a estabelecimento comercial, para que a gente consiga, com foco no trabalho, reduzir aqueles crimes mais graves, e com a redução dos mais graves, também ter uma atenção diferenciada com os crimes ditos menores. No começo do mês, nós estivemos aqui, conversamos com o senhor, e já havia apresentado que em 2018 houve uma redução drástica no número de crimes aqui em Goxopé, e esse período de 50 dias aponta que é um trabalho em conjunto. E o senhor da outra vez tinha falado, não é só a polícia militar, é um trabalho em conjunto. Quem que está colaborando também para que esse número possa ser alcançado, e, se possível, até ser estendido? Bom, é o que eu te disse, né? O trabalho, o resultado em si, ele já vem de sete meses de redução, já há uma certa solidificação para que se retorne aos patamares de 2014, 2013, para que a gente consiga trazer aquela sensação de segurança já de anos atrás, né? De seis, sete anos atrás. E, com isso, é o que eu disse, né? É um resultado de parceria. Onde a polícia militar, ela é a porta de entrada, porque nós que fazemos o primeiro atendimento, nós que lidamos no atendimento diuturnamente, no atendimento das ocorrências, e, depois, com foco naqueles problemas principais identificados, nós temos tido aí o trabalho em conjunto com a Polícia Civil, através de foco mesmo naqueles problemas e autores, infratores, crimes mais graves que acontecem, para que haja uma resposta mais efetiva e rápida, e não haja a reinteração das condutas dos infratores. Nós temos aí também o apoio do Ministério Público, que tem participado conosco no Gabinete de Gestão Integrada, conosco também nas ações, na rapidez dos processos, das denúncias, com o Ministério Público. A Prefeitura Municipal, nós trabalhamos através da minimização dos espaços e da criação de ambientes que favoreçam o crime. E isso é uma parceria que a gente tem desde que chegamos aqui, porque a gente tinha locais conhecidos aí como de consumo de drogas, onde a gente tinha sofá velho, tinha carros velhos pela rua, terrenos baldios que têm sido limpados, tivemos locais aqui, lá na próxima Grande Avenida também, que nós estamos tendo uma obra, está tudo fechado, que era o local antigo na cidade, para que não haja local de omite a esses infratores. Temos um trabalho também voltado para a identificação de todos esses andarilhos que chegam na cidade, que algumas das vezes podem ser olheiros, podem cometer pequenos crimes, e depois ficam um, dois dias na cidade também, e vão para outras localidades para que não sejam identificados. Então é um trabalho conjunto, trabalho da comunidade, trabalho junto com o Conselho Comunitário de Segurança Pública, que nos apoia muito, tanto nas questões de críticas, de apontamentos, mas também na questão da parceria, inclusive logística com as polícias, a própria imprensa que tem noticiado aí as ações enérgicas da polícia. Então é um conjunto. O certo é, nós estamos hoje chamando a população que nós alcançamos um resultado que para nós é histórico, mas de nada adianta se nós cairmos na acomodação. Nem a polícia, nem todos esses órgãos integrados, e nem também a população com as medidas de segurança preventiva. Esse mês, infelizmente, nós tivemos aqui no dia 10 para 11, de sábado para domingo, um roubo no restaurante, na hora de fechar. Então, a hora de fechar o estabelecimento, encerrar as atividades do dia, é uma hora que dependemos de maior atenção do proprietário, nós já contemplamos isso no patrulhamento, para dar uma cobertura maior, para que a gente consiga manter o zero. A gente sabe que é uma situação histórica que nós alcançamos em um mês. Nós alcançamos isso em oito municípios, não só em Goxupé. Em Goxupé nós chegamos a ficar aí 50 dias sem o último crime que a gente tinha realizado, registrado, foi um roubo consumado, no dia 21 de dezembro. E, para a gente encerrar, Major, é importante isso que o senhor falou, porque não depende de nada das ações de vocês, da Polícia Civil, do MP, se a população também não colabora. O senhor me mostrou, inclusive, alguns dados. Em janeiro do ano passado, nós tivemos 28 roubos consumados nessas oito cidades. Em janeiro, zero. E fevereiro, por enquanto, teve o que aconteceu nesse fim de semana no restaurante. Como que a população também pode colaborar na rua, mais atenção, fazendo denúncias? Como que é para que a população colabore para que esses 50 virem 100 e o máximo possível de dias? Olha, é continuar com as denúncias através do 8.1, com a participação no policiamento, porque nós também, por mais que o resultado seja um resultado importante, não há acomodação. Nós precisamos, sim, que a população continue, inclusive, participando, criticando proativamente, às vezes, algum local de policiamento, alguma conduta que, às vezes, nós temos que alcançar ali no melhor planejamento do policiamento, porque isso é um trabalho que a gente constrói dia a dia, mês a mês, porque se a gente cair na acomodação, tanto os órgãos públicos, quanto a comunidade, certamente, aquela criminalidade que nós enfrentamos em 2016, e que houve um clamor público, claro e correto, isso retorna. Por isso que a gente tem que agora, já que em uma situação de menor demanda, nós temos que afinar os nossos planejamentos e a população também está cada vez mais junta da comunidade, da polícia. Definitivamente, a região está mais segura. Em números, nós já garantimos isso. A sensação de segurança, a gente está tentando, no dia a dia, através da presença do policiamento, da visibilidade do policiamento, que a gente potencializa com as nossas equipes no trabalho, do serviço no dia a dia.